Contra a nossa vontade Separamos nossas vidas Ela ficou com a casa Combinamos a minha saída Voltei a morar com meus pais A saudade foi aumentando Tudo ficou mais difícil Peguei certos vícios Que estão me matando Toda noite ao voltar para casa Passo onde ela mora Para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito Já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono Amanheço no bar Mesmo assim separados É ciúme que tenho demais Penso milhões de besteiras Simplesmente porque ela sai Vivendo como solteiro Lembrando a separação É mesmo que ter liberdade É mesmo que ter liberdade Por dentro das grades De uma prisão Toda noite ao voltar para casa Passo onde ela mora Para ver se está ali Se o carro está na garagem Se o carro está na garagem Fico satisfeito Já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono E amanheço no bar E amanheço no bar E amanheço no bar Talvez seja melhor Talvez seja melhor Tentarmos sozinhos Foi tua esta decisão Quando partir Saímos Saímos cada um com o lado Cheio de razão Você chorou por mim E eu te perdi Não sei o que se passou Nesta minha ausência Porém olhando Seus traços Vejo o que restou Mesmo se deu comigo Não posso esconder Você se perdeu E ninguém me encontrou Será que ainda tem Para o nosso amor Será que valeu A pena esse tempo esperar Depois do que passamos Distante um do outro Pensando bem Não existe motivos Para a gente voltar Não sei o que se passou Nesta minha ausência Porém olhando Porém olhando Seus traços Vejo o que restou Mesmo se deu comigo Não posso esconder Você se perdeu E ninguém me encontrou Será que ainda tem Para o nosso amor Será que valeu a pena Esse tempo esperar Depois do que passamos Depois do que passamos Distante um do outro Pensando bem Não existe motivos Para a gente voltar Voltar Nossa casa está abandonada Onde fomos felizes Onde fomos felizes Outrora Lá só chego Quando é embriagado Desde o dia em que você Foi embora Quem viu Quem viu nosso lar Tempo atrás Vai chorar Ao vê-lo agora Quem nos viu Felizes da vida Vai ter hoje Cigarro e bebida Eu Um triste Homem Que chora Nosso quarto Vive fechado Desde o dia em que você partiu Nossa cama está arrumada Porque nela ninguém mais dormiu Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da rumo Ou a mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Eu não quero que tenha piedade Ouvindo meu triste lamento Estou pedindo que volte Por amor e arrependimento Ao contrário, ficarei sozinho Curtindo meus tristes momentos Se voltar Volte para ficar E não Pra machucar Ainda mais O meu sentimento Nosso quarto Vive fechado Desde o dia em que você partiu Nossa cama está arrumada Porque nela ninguém mais dormiu Porque nela ninguém mais dormiu Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da rua Ou a mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Se um dia você voltar Foi que resolve voltar Foi que resolve voltar É um pouco tarde eu sei Talvez nem queira me aceitar Foram tantas noites Foram tantas noites Pensando Que me forçaram A ferir Eu me perdi Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus braços Nem mais uma noite poderei dormir Hoje voltei pra você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe calcei Somente vejo agora Agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Hoje voltei pra você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe causei Todo mal que lhe causei Todo mal que lhe causei Somente vejo agora Não se compara a você Não se compara a você Tudo que lá encontrei Tudo que lá encontrei Estou de volta querida Pois descobri que a vida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Não é vida sem você Não é vida sem você Hoje decorado à espera de alguém Que certamente Será mais um usuário Do mercado necessário Que esta linda casa tem Mercado alegre Mas cheio de falsidade A grande especialidade Que traz um consumidor Que vem ali Somente pra passar tempo Reviver alguns momentos Teu mentiroso amor Este lugar cheio De luz colorida Fora mulher querida Que também me pertenceu E que ao som De uma falsa Ou de um bolero Vem de tudo Que mais quero Destruindo os sonhos meus Se eu pudesse fecharia este mercado Pois ele estando fechado Comigo ela vem morar E só assim Irei ficar sossegado O amor tão desejado Não precisarei comprar Mercado alegre Cheio de luz De beleza Razão da minha tristeza Motivo da minha dor Lugar aonde Eu não vou Pra passar tempo E sim pra viver momentos De um verdadeiro amor Este lugar Cheio de luz colorida Fora mulher querida Que também me pertenceu E que ao som De uma falsa Ou de um bolero Vem de tudo Que mais quero Destruindo os sonhos meus Eu sou aquele O que a outra hora contava as horas Para te ver Sonhava sempre Ser seu amado E a seu lado Poder viver Mas o destino Mas o destino Tão poderoso Foi caprichoso Até demais Estou agora Pancando a dor Fingindo amor Que já não tenho mais Seus lábios lindos Mesmo sorrindo Não tem mais cor Seus beijos ardentes Embora quentes Não tem sabor Muitas intrigas E as nossas brigas Fez o nosso amor Terminar É muito triste Viver contigo Se já não consigo Mais te amar E o que resta É ir vivendo Mesmo sofrendo Vou caminhar Em meu caminho Cheio de espinhos Quem sabe alguém Possa me explicar Por que meu Deus De lá do céu Foi tão cruel Para mim Olho das tuas Para depois Em nosso amor Vir por um fim Seus lábios lindos Mesmo sorrindo Não tem mais cor Seus beijos ardentes Embora quentes Não tem sabor Muitas intrigas Muitas intrigas E as nossas brigas Fez o nosso amor Terminar É muito triste Viver contigo Se já não consigo Mais te amar Viver contigo O adeus E quem ama é tão triste Sai dos lábios Entre prantos Entre prantos e ares Foi assim Que chorando Deixou-me E chorando A deixei Para trás Foi tão triste Porque amando tanto Sentimos em prantos Que não dava mais Deu-me um beijo Entrou quase louca Percebi Nossa triste verdade O futuro Morrendo em adeus E o passado Vivendo em saudade Separados nós dois Somos tristes A lembrança de tudo É demais Um adeus Pra quem ama Acontece Nós provamos O gosto Que traz E na dor Vamos nós Até quando Sentimos em prantos Que assim Não dá mais Deu-me um beijo Entrou quase louca Percebi Nossa triste verdade O futuro Morrendo em adeus E o passado Vivendo em saudade Depois que você foi embora Toda hora as lágrimas Tem Nossa casa ficou Bem maior A poeira Em tudo que tem Suas coisas Que encontro guardadas Muitas vezes Pensei Pensei em destruir e ir Sem ter quem se ama De que vale ter cama Sem você não consigo dormir Volte 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 É tão triste viver Não sozinho Eu preciso de mais De mais dos seus carinhos Sua ausência Sua ausência Mas padecer Padecer Volte Novamente Novamente Viver Volte 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 Novamente Novamente Volte Viver Volte Todos os dias me levanto e saio e vou trabalhar A tarde eu volto, te acolho e meus braços me convido a jantar Depois das novelas sempre as mesmas palavras até irmos dormir E nesta rotina às vezes te amo sem nada a sentir Se lhe beijo, lhe abraço, não faço carinhos, estou tão mudado Já não tem mais gosto sentir seu corpo e seu orgulhado Nossas sensações estão quase mortas, não mais alucinam Nosso dia a dia não tem emoções, transformou-se em rotina Deixe querida, tudo arrumado e vamos sair Seja onde for, procurar amor outror esquecido Quero te sentir, devolvo em meus braços a todo instante Vamos motivar e nos transformar em novos amantes Esta noite é nossa, jantaremos fora em qualquer lugar Quero amar você, te fazer feliz depois do jantar Amanhã não vou trabalhar, quero amar como outra hora Seja mais você, assim como eu, deixe o mundo lá fora Esta noite é nossa, jantaremos fora em qualquer lugar Quero amar você, te fazer feliz depois do jantar Amanhã não vou trabalhar, quero amar como outra hora Seja mais você, assim como eu, deixe o mundo lá fora Amanhã não vou trabalhar, amor não pá Seja mais você, assim como eu, deixe o mundo lá fora Existem só almas de mulher Existem só almas de mulher Existem só almas de mulher Um sentimento que só você sabe Igual o palhaço que sorri no palco Ainda que a dor aos pouquinhos se acabe Todas as noites a vejo sorrindo Pobre destino de uma mulher Se vende o amor Existe quem compra se quer Ser honesta então ninguém quer Ninguém acredita Na sua história Porque desconfia Que você pretende aproveitar Mulher seu destino É este escrito Viver no pecado Um corpo usado Não serve nula É tão evidente que teve família Já foi a menina dos olhos de alguém Já adormeceu no colo sincero De quem lhe deu vida Ele quis tanto bem Se agora pretende ser mãe Ser esposa E ser esposa É tarde demais Sua chance acabou Mas é um exemplo Pra aquela inocente Que ainda tem tempo E nunca pegou Ninguém acredita Ninguém acredita Na sua história Porque desconfia Que você pretende Aproveitar Mulher seu destino Mulher seu destino É este escrito Viver no pecado Um corpo usado Não serve nula Mulher seu destino Será que você pensou em mim Quando eu estive ausente Será que você lembrou de mim No meio de tanta gente Um dia voltei sem aviso Notei diferença Meu bem E que estava tão linda Sentada na sala Esperando alguém Se você não me esperava Não via motivo pra isso Estando arrumada Mostrava Que tinha um compromisso Será que você tem coragem Esquecer e trair quem ama Será que você permitiu manchar Nossa roupa de cama Será que você amou sem mim Não posso entender Por que tão distante Estive Enfim Jamais eu amei Sem você No meio de uma saudade Ausente eu não fui ninguém Eu procurei respeitá-la Chegando notei Que existe outro alguém Se você não me esperava Não via motivo pra isso Estando arrumada Mostrava Que tinha um compromisso Será que você tem coragem Esquecer e trair quem ama Será que você permitiu manchar Nossa roupa de cama Que se não me esperava Estando arrumada Dói, cotovelo, dói, leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo, dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo, dói, leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo, dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer E assim eu vou vivendo Sempre sofrendo sem ter o seu amor Nas longas noites de frio, sozinho na cama, procuro o seu calor Não vejo ninguém, choro de tristeza pra desabafar Então chega a madrugada, cotovelo dói, não posso aguentar Então chega a madrugada, cotovelo dói, não dá pra aguentar Dói, cotovelo, dói, leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo, dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo, dói, viver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer E deixou-te lembrança, um vestido seu sobre o travesseiro E saí contigo em meu pensamento, pela noite adentro sentindo seu cheiro Numa hora dessas, qualquer solução, serve ao coração que ama pra valer Até um vestido traz muito conforto, quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ter Mas pro meu castigo, aquele vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano o meu coração Mas pro meu castigo, aquele vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano o meu coração Eu tento dizer ao meu coração Eu tento dizer ao meu coração